Amo! Ufa, não abuia? Amo! Amo! Eu não vou cair tanto! Você me aromar assim? Tá, só desculpa. Você não pegou. Amo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que você está fazendo? Amo! 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 Você está fazendo? Amo! 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 Além, door às palmas! Sim! Amo! 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 É isso aí? Amém? Aí eu barizo. E você comece? Não vale! Vai cá jurar? para onde é que tem um desíperto? para onde você lhe vai? o pai está a ação? a lei está a ganhar seu alimento a mãe a mãe? a mãe? ela é a mania? ela é a mãe? então ela vai ter mais uma coisa A CIDADE NO BRASIL Muito bom. Você é uma pessoa curta. Você é um morro. O que você está chegando? Você está ficando com ela. A gente não me enxiste. Eu não me enxiste para ver se eu conseguir. Eu não me enxiste. Eu não me enxiste. Eu não me enxiste. Você é uma pessoa que tinha que ver? Beep! 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 Apatio! Atá é por que. Vámonos! Atá é por parte! Corre-córe-córe! Corre-córe-córe-córe! É nómã-cófúr-cófúr-cófúr! Como? Vamos! Vamos lá. 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 Vamos lá.